Vou bater porta Que não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata Nem tão zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava noite e dia Mas se excedeu pronto ao mal todo de um amor Que não deu gosto só deu desgosto Tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Que não me ensinou a ser ruim Tinha alegria que jorrava noite e dia Mas se excedeu pronto ao mal todo de um amor Que não deu gosto só deu desgosto Tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim